E... Mas quando ela sair do trabalho eu volto aí... Ih, ficou online! Ficou online! Viu a mensagem? Viu a mensagem? Será que ela vai esconder, mano? Tá gravando um áudio! Tá gravando um áudio, mano! Manda um áudio em 3 segundos É foda né Não pode ver uma pia suja Que já quer lavar a louça né Fala galera Gatinha maravilha Eu sou o Putano E esse é o meu talento mano Eu sou leiteiro manos Quem aí vai querer tomar o leitinho Miná Prepara pra sentar Eu vou te dar Leitinho pra você Prepara pra sentar Leitinho pra você Leitinho pra você Leitinho pra você Manda um salve Estamos aqui Eu, Cauã, Vinicius Olha lá Body guy Vou dar um rolê com esse área Olha o tranco Se o teatro quebrar comigo Fecha em mim Aposta tudo em mim Eu, Cauã, Vinicius A gente quer fazer Agora a gente quer fazer A gente quer fazer Eu, Cauã, Vinicius E aí o meu amor Se você quer fazer Eu, Cauã, Vinicius A gente quer fazer A gente quer fazer E aí bó, aí foi só um teste, foi só um teste, aí ele falou mano, peguei, eu falei não, por que, deixa eu? Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.